Dica número 10 é a última e se calhar vocês podem achá-la estranha. Eu podia ter selecionado outras dicas, mas estas foram aquelas que me pareceram das mais importantes e também para não ser muito demorado. E esta aqui, pode parecer estranha, cuidado com as redes Wi-Fi públicas. Eu sei, tenho conhecimento por todos os alunos, que os dados móveis dos telemóveis não duram para sempre. O que é que a maioria dos jovens faz? A qualquer sítio que vai, procura logo a rede Wi-Fi. Isto até rimou. Mas isto é muito habitual. O que é que acontece? A grande maioria das redes Wi-Fi públicas gratuitas são muito inseguras. E ser muito insegura é o seguinte. É, a partir do momento que nós entramos numa rede, vamos passar a ser um dos computadores, um dos pontos daquela rede. Se a rede é pouco segura, o que acontece é que pode haver alguém que gera aquela rede ou que se introduziu àquela rede e que pode aceder aos equipamentos. Ou seja, vocês quando ligam uma rede Wi-Fi, ligam o telemóvel a uma rede Wi-Fi, pode haver, em alguns casos, alguém que pode aceder ao vosso telemóvel e retirar de lá tudo o que quiser. Porque a rede Wi-Fi é insegura e deixa aberturas para que outros possam manipular a informação dentro daquela rede. Então, é preciso ter muito cuidado. Evitem aquelas que são mesmo totalmente públicas, totalmente abertas. Aquelas que não têm password, esqueçam. Não entrem nessas redes mesmo. As que têm password, há determinados sítios em que nós temos que ter algum cuidado. E, para isso, também é importante que o telemóvel tenha um sistema de proteção para que elimine tentativas de intrusão indevidas.